E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Olha pra esse cara. Sinceramente, a verdade eu jogo na cara. Porque você só rima por like. Agora vai chamar os dois de igual crau que você só rima por hype. Nossa, que rima fraca. Falou do Crack Neto antes desse psicopata. Tá rimando muito mal hoje, rapaz. Devia fazer igual o Crack Neto. Dita, eu não jogo mais. Só que eu jogo e você não anima. Só que o Kunt joga. Joga fazendo rima. Foda-se o Crack Neto, porque eu sou o Brunão. É edição especial. A sua rima não. Minha rima não é especial. A sua é porque é de um débil mental. Já entendeu? Agora na moral. Pode sentar na cadeirinha ali, a preferencial. Claro que minha rima é de um débil mental. Por isso que quando eu tô guimando eu sou letal. Cê sabe que eu faço R&P. Depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD. Só que sua rima não. Vai comemorar lá com a ACD. As ideias do cuzão. Esse papo aí agora foi de vacilão. Mó papo de vacilação. Porque as crianças são esperanças. Só que sua rima não. Que mentalidade curra. A esperança é você subir aqui e me dar uma surra. Corra que não acontece. Não falei, nem é lógica. Toda vez mais de desculpinha. Sua surra de novo foi trágica. Eu não entendi suas rimas. Nem pedi improvisação. Cê tá me criticando, mas apoia desde que eu era pro não. Cê acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não. Se meu disco é uma bosta, porque você fez reação. Eu não falo, não é uma bosta. Capa puta que o pariu. Fica tranquilo, eu acabo contigo. Eu sou o melhor do Brasil. Pode sentar arrombado. Só que tu fica fudido. Meu xix é ruim porque é feiação. Porque você pediu e eu faço pedido dos amigos. Então você faz o pedido dos amigos? Acham que Deus aberto você e entrou em concreto? Cê acha que vai ganhar de mim? Tudo a sentar em teu bote. Eu sou o melhor da história. Não sabia que eu tava batalhando contra o Orochi. Caralho. Tá avisando o bagulho que esse cara falou. Caralho. Olha o vacilo do cante e ele se matou. Caralho. Olha esse cara se indagou. Você também não é o melhor de São Paulo. Se eu quiser batalhar com o melhor de São Paulo, eu chamava o Salvador. Eu realmente não sou o melhor de São Paulo. Mas eu fui na minha época do freestyle. Mas eu continuo fazendo história. Continuo mostrando o meu detalhe. Lembra da sua história? Antes de falar do cante, eu despanquei, desculachei. Hoje eu me consagro o rei do tanque. Tadinho. Olha só sua cara feia. Vi a outra temporada passada, tinha mais 100 vezes. Então eu sou o rei da aldeia. Olha só o rei do cante. Calma. Eu sei que tem mais uma. Não adianta ficar apavorado. Porque você sabe que eu faço rap? Calma, mas você vê a sul longo. Ei, migão. Tá querendo falar a câmera desse pé. Mas eu na célula posso ir pé. Enquanto eu vou chutar nesse longo. Qual que foi? Você é um otário. Ó o perdão pra mim. Já quer passar vergonha com outro adversário. Você é o rei da aldeia. O cante te aposenta. Pra você ser rei da aldeia. Você ganha mais 40. Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC. Qual o melhor flow. Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas. As melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karen. Então bora lá continuar com o vídeo. Meu nível é hard. Sabe trutar pra vocês essa tarde. Eu sou de burro, rapaz. Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte. Você tá ligado que faz parte de rendo? Pra quem mais eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado. Eu até falo, que falo lá na arte. Mas eu vou explicar pra agora você tá revoltado. Você ganhou lá na minha arquebrada. Oi, meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhar seu estadual. Aqui na frente você ia ser cobrado. Aí, ô foda. 3, 2, 1. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho, eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso, mano. O cante nunca afina. Você quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém, vai lá em um estadual e participa. Isso, ele cabejou. Você tá ligado. Mano, eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me passar. Aí, sinceramente. Mano, eu vou te falar uma fita. Você tá ligado, consigo. Na ocasião, você é um arrombado. Não tem nada pra pagar. Se o quesito é cristalho, você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão, mano. Você é um fudido. Acho que você tá me confundindo. Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido. Aê! Eu sempre fiz uma camarada. Porque pra mim ganhar várias batalhas, nunca paguei de bandido da minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita. Essa rima tá batida. Você sabe, passou batido. Mano, tá ligado que esse cara na batalha agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse erro de fudido. Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque. Entendi a rima. Sabe que eu não sou um pedibreque. Eles pedem rima e cê é pedibreque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias, mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma vida, camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí, contando folhinho. Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Palmas e barulho pra essa batalha! Palmas e barulho pra essa batalha! O shampoo vai pra lá! Oh! Na verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu falo no chão. Tu vai ser a primeira vez. Faz a barulho no chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, de estar meu lugar. Oh! Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda. Tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de dois a zero. Sou a pouco lutador. E a luta nunca acaba em dois malte. Você tá vivendo sem afraude. Você sabe que eu junto palte. Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar. E vai ser por nocaute. Tipo quem? Você é feio. Eu quis coitar minha vez. Mas é quatro vezes. Feliz, mas você sabe. Eu fono também tem. Mas você rimou cinco versos. Pelo visto que não sabe contar. Pelo visto que eu quase nocauteado. Calma aí que você já já vai bombar. Você é um abono, não pode crer. Meu mano tá coletando pra voz de bala. É, abono. Hoje você vai pra bala. É, abono. Hoje você vai pra bala. Carreira solo. Nesse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação. Já lido o banco, essa bota do clube. E hoje eu te mato, você para do canão. Parou na terra do canão. Não, não, não. Fala no capão redondo. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Você não tá animado. Minha correria ainda se no seu ombro. Você falou de bala. Você tá de gracinha, maluqueu. Hoje você vai dentro da mochilinha. Essa rima até foi boa. Não deu pra entender. O apolo não tá à toa. E ele vai responder. Você falou da mochilinha. Aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. O apolo não tá à toa. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando cento por cento. Eu sou pra mais de sete. Você quer cento por cento, então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitar no dor e não do mais que você. Tá ligado o que não fala. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem com o peito com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi. Meu quinto, que é ler e eu te lala. Mas diga aquilo, meu mano. Nós não vai para as estréia. Que a data vai na cara da cinta. Tá pela sua cara, mas voa o piúro na plateia. Foi boa impressão, mas você vacilou. Claro, de novo, você deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi que todos os versos você só forjou. Você deita, você pega a mochila. Você entende, você se enche com o tira. Aí, mano. Saco. Você tá letrado, mano. Que eu sei, você vou tranquilo. Agora acelerando. Sabe que a certeza sou o trem. Então deita no chão. Pra ver se você acertou a ponte de banho também. Então deita no chão, eu vou te ligar do meu parceiro que você é uma fraude. Eu não vou lidar, eu vou se dele no primeiro. Senão é ter esse ser o round. Mano, para de meter o louco. Você não ganhou porque eu não devoção o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima. Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta nada porque você apela pro seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar a rima. Mas você tá letrado que eu acabo com o de voa. Mano, eu já te vou lá aqui no bolso. Porque eu sou fabuloso. Obrigado a todos de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSulo HD. Rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal Rap no Verso. Todos os dias lançando o react. Mostrando as melhores batalhas. Os melhores flows. As edições mais brabas da Batalha da Aldeia. Da Batalha do Coliseu. Do canal do Dimas. De várias edições. De várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. RimaSulo HD aqui.